Uma solenidade na LERJ fez homenagens a policiais civis e a capitão da Polícia Militar do Estado do Rio. A sessão foi presidida pelo deputado Pedro Ricardo, que condecorou com a medalha Tiradentes o delegado da Polícia Civil Wilson Luiz Palermo Ferreira, o capitão da Polícia Militar Fábio Ibrahim e a inspetora civil Ana Cristina da Conceição. O evento que aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, a antiga sede da Assembleia, contou com a presença de familiares, autoridades e do também policial e hoje deputado estadual Marcelo Dino. Eu costumo dizer que nós estamos a última barreira contra tudo o que vem acontecendo. O Rio de Janeiro hoje enfrenta milícia, tráfico e tantas outras facções, vamos dizer assim. E homenagear esses homens e mulheres realmente que fazem a diferença, que saem de casa para proteger pessoas que eles nem conhecem, deixando o seu familiar. Então hoje eu quero parabenizar os homenageados e homenagear e parabenizar também o meu amigo Pedro Ricardo fazendo essa grande homenagem e me convidando para poder estar ao lado dele aí nesse momento tão importante na vida dessas pessoas. São pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que somam para poder manter a qualidade para essa guerra que é, nesse desafio que é a segurança pública do nosso estado do Rio de Janeiro. E são pessoas que fazem com maestria, pessoas que têm o currículo limpo, pessoas que só visam realmente o bem da sociedade. Primeiro homenageado da noite, o delegado Wilson Palermo é o titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Com 10 anos de instituição, o delegado participou de diversas operações e investigações de destaque nacional. Além da carreira na polícia, o delegado é doutor em Direito Penal pela UERJ e professor universitário. Sua vasta experiência na área criminal e investigativa o credenciaram a receber a maior comenda concedida pelo estado fluminense. É uma satisfação enorme poder estar aqui sendo homenageado na UERJ, através dessa graça que o doutor Pedro Ricardo concedeu. E sendo a mais alta honraria do estado, eu me sinto muito dignificado, muito honrado, principalmente por representar o nome da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. Então, ao longo desses meus 10 anos, foram diversas investigações, principalmente no ramo de homicídios, crimes dolosos contra a vida, aqui no estado do Rio de Janeiro, seja na grande região metropolitana ou até mesmo na capital, com diversos casos de repercussão nacional e internacional. Então, eu só tenho a agradecer pela homenagem, por essa honraria e me colocar mais uma vez à disposição da sociedade fluminense para o que for preciso no combate ao crime, no combate à violência, no combate a todos esses grandes percalços que nos assolam aqui na sociedade carioca. O capitão Fábio Ibrahim também possui grande experiência quando o assunto é segurança pública. Por sua vivência e prática operacional na PM, Fábio coleciona homenagens e condecorações por seus excelentes resultados no combate à criminalidade, sendo homenageado, inclusive, pela própria alerje com uma moção de aplauso. O capitão falou sobre o sentimento de ter seu trabalho mais uma vez, sendo reconhecido pelo poder legislativo do Rio. Essa homenagem é fruto de um trabalho, é todo o meu trabalho na Polícia Militar, basicamente o meu trabalho no batalhão de Cabo Frio, da região dos Lagos. Eu sou morador da região dos Lagos e trabalhei lá por cerca de 13 anos. Então, essa é uma coroação de um trabalho e é muito importante esse reconhecimento para a instituição e para os profissionais. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu recebo essa homenagem não em meu nome, em nome dos policiais militares. Para encerrar a noite de homenagens, a inspetora da Polícia Civil, Ana Cristina da Conceição, subiu ao púlpito para agradecer o recebimento da medalha. Ana, que já foi professora no município de Saquarema, alfabetizando crianças e jovens, hoje celebra e luta para que mais mulheres sejam reconhecidas pelo trabalho que realizam nas diferentes camadas da sociedade. Eu trabalhei antes como professora, alfabetizei e depois ingressei para a Polícia Civil. E tem uma importância muito grande essa medalha, não só por ser a maior honraria do Estado, por eu estar recebendo, mas porque são poucas mulheres ainda que recebem essas homenagens. E está sendo uma dessas poucas mulheres em 20 anos, pelo menos, de medalha. E inspetora é realmente um orgulho muito grande. E eu fico muito grata ao deputado, doutor Pedro Ricardo, por esse reconhecimento.